Atenção que eu já beque, agora vai Vai, toma, vai, toma, sua gostosa Vai, toma, vai, toma, sua gostosa Tô possuído agora, vai, toma, essa é nova Vai, toma, vai, toma, sua gostosa Evoquei mamonas assassinas, evoquei também ultimais Vai, toma, vai, toma, sua gostosa Atenção filhote, atreção canzabeque Vai, toma, vai, toma, sua gostosa Vai, toma, vai, toma, sua gostosa Mexeu com o bonde, toma, a noite toda toma Mexeu com o bonde, toma, a noite toda toma Mexeu com o bonde, toma, a noite toda toma Vai toma, vai toma, só gostosa Vai toma, vai toma, só gostosa Tô possuída agora, vai toma, essa é nova Vai toma, vai toma, só gostosa Revoquei mamão nas assassinas, revoquei também o time Vai toma, vai toma, só gostosa Vai toma, vai toma, só gostosa Atenção filhote, atenção casabeque Vai toma, vai toma, só gostosa Vai toma, vai toma, só gostosa Mexeu com o bonde, toma, a noite toda, toma Mexeu com o bonde, toma, a noite toda, toma Mexeu com o bonde, toma, a noite toda, toma Agora vai Tô possuído agora